Ontem aconteceu a primeira audiência pública para a criação da APA, do Araras. O encontro foi marcado por uma dinâmica em grupo, onde as pessoas citaram a mineração como uma oportunidade, mas também como uma ameaça para Piuí. A oficina participativa do diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão Araras aconteceu na noite desta quinta-feira na Câmara Municipal de Piuí. Esta é uma etapa fundamental para a criação da Área de Proteção Ambiental do Araras, que foi proposta pela Prefeitura. O encontro começou com uma apresentação do engenheiro ambiental Guilherme Ribeiro, representante da empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades, que venceu o processo licitatório e foi contratada pela Prefeitura de Piuí. Guilherme explicou todo o processo e etapas para a criação de uma unidade de conservação ambiental como a APA. Ainda não há uma área delimitada definida. O objeto de estudo é toda a parte amontante da rodovia MG 050, que engloba, por exemplo, a área da Belinha, local bastante visado pelas mineradoras. Para definir a área que fará parte da APA do Araras durante a audiência pública, foi feita uma dinâmica com as pessoas presentes. Foram formados diversos grupos, onde eles listaram diversas oportunidades, forças, fraquezas e ameaças que a região possui. E claro, o assunto de maior interesse popular, a mineração, não poderia ficar de fora. A atividade minerária foi listada tanto como uma oportunidade, quanto como uma ameaça a Piuí. O engenheiro ambiental Guilherme Ribeiro fez uma avaliação positiva do encontro e disse que o objetivo foi alcançado. Ele também reforçou que a dinâmica tem como principal objetivo considerar todas as opiniões populares para nortear os estudos ambientais na região. Os objetivos foram atingidos, sim. Como eu frisei várias vezes durante a oficina, a participação popular é muito importante para o plano realmente atender os anseios da população, ficar muito mais próximo da realidade e das necessidades do município de Piuí. Agora a gente vai levar o resultado dessa oficina para a discussão com o restante da equipe técnica, como vocês viram durante a apresentação da empresa. Nossa equipe é multidisciplinar, é uma equipe com bastante gente, vários profissionais, com uma expertise muito grande nessa área. Então a gente vai debater cada um desses pontos, técnica e legalmente. Vamos apresentar a relevância e a importância de cada um deles e vai ser produzido um relatório dessa oficina, dessa mobilização pública, que vai constar depois no diagnóstico. Isso vai ser levado em consideração, junto com os estudos técnicos, para a delimitação da área da unidade de conservação. O prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, também avaliou como positiva esta primeira audiência pública. Estar aqui hoje é um momento muito importante, como você mesmo falou, uma oficina participativa. Esse espaço é público, ele é previsto em lei, para que as pessoas da nossa comunidade possam participar, dar opiniões, dar sugestões e entender todo um processo que está sendo realizado através de uma contratação que a prefeitura fez, através de licitação, empresas que participaram de um processo licitatório, para que seja elaborado um estudo técnico muito amplo e muito bem fundamentado para, posteriormente, um projeto de lei para a criação de uma área de preservação ambiental. E o intuito dessa área de preservação ambiental é proteger recursos naturais do nosso município. Isso envolve recursos de fauna, flora e, principalmente, recursos hídricos também, que é a bacia do Ribeirão Araras. Então, na minha opinião, avaliou de forma muito positiva essa primeira reunião, essa primeira oficina, terá mais outras audiências públicas após esse estudo se avançar. Ele é feito em cinco etapas, aqui nós estamos na segunda etapa. Então, aproveitar aqui a audiência da Ondoeste, convidar a população a se interar, logicamente, desse assunto e tranquilizar toda a população de Piuí, para que eles saibam que a Prefeitura, sim, juntamente com a Câmara de Vereadores, está muito atuante aos interesses do município de Piuí como um todo. Então, isso é muito importante frisar a nossa população e que elas participem, que a população participe, que dê opiniões, que dê as suas sugestões, para que nós possamos preservar tudo que há de bom no nosso município para as gerações futuras. O engenheiro ambiental falou das etapas seguintes e ressaltou que o próximo encontro com a população deverá acontecer no mês de julho. Agora vai depender dos trabalhos de escritório. Todos os dados que a gente coletou aqui, tanto os dados primários de diagnóstico, como esses dados hoje da mobilização social, eles vão ser avaliados, como eu disse, vão ser tabulados, a gente vai escrever os relatórios, mas ainda não tem uma data definida. Mas eu acredito que pelos próximos dois meses já deva ocorrer. Mas quando isso ficar definido, quando a gente tiver uma melhor visão de quando isso vai ser feito, já vai ser divulgado nos canais de comunicação da Prefeitura.